Namaste, tudo bem com você? Sempre super feliz de estar com você. Uma honra. Você sabe que é verdade. Eu me sinto muito querida com você e me assistindo sempre comigo aqui no YouTube. Aproveita e se inscreve no canal. Canal que está crescendo graças a você. Você está me ajudando a crescer. Gratidão. E hoje eu queria fazer um vídeo super, super pedido do Gustavo Lima. O nome dele é Nivaldo Batista Lima, mais conhecido como Gustavo Lima, nascido em Presidente Olegário, dia 3 de setembro de 89. Ele é cantor, compositor, produtor musical e empresário brasileiro. Ele tornou-se nacionalmente conhecido com a popularidade da canção balada. Em 2015, ele se casou com a modelo Andressa Suíta. No dia 28 de junho de 2017, nasceu o primeiro filho do casal, Gabriel. Em 24 de julho de 2018, nasceu o segundo filho, outro menino chamado Samuel. Em 9 de outubro de 2020, o Gustavo e a Andressa anunciaram a separação depois de cinco anos juntos. E houve voados que eles teriam voltado, separado, voltado de novo, enfim. É vida de artista. Vocês me pediram, eu fiz a previsão dele. Então deixa eu ver aqui, ó. O Gustavo, ele tem um sol em virgem. Antes de falar sobre o mapa, ele é de 3 de setembro de 89. Se você somar os dígitos, eu tenho dois mil e um, que dá dois e um, eu tenho três. Três é a Lefbert Gimel, que é o Gimel, não é? O Gimel também tem a representação da letra, da letra ou da carta cabalística do tarô, a imperatriz. Então, quem tem o número 3, ou no dia do nascimento, ou no mês do nascimento, ou na numerologia, é uma pessoa que vai ser muito abastada na vida, né? O número 3, ele fala de riqueza, de fortuna, de melhorar o nível socioeconômico. E ele tem o número 3. Portanto, o Gustavo, ele tem um sol em virgem, super certinho. Cri-cri, também tem um sol em virgem, né? Tem aquela pessoa chata, que gosta de tudo certinho. A lua em libra, que dá a ele, então, o canto, a música, a dança, shows, espetáculos. Olha o que que ele tem. Lua, Mercúrio e Vênus, em libra. Três aspectos que remetem à ideia do cantor. Marte em virgem, ele deve ser metódico e muito chato, né? Júpiter em câncer. Júpiter em câncer, gente, câncer. Júpiter é a casa. Remonta a ideia da casa. Júpiter. E as pessoas, inclusive, fizeram muito meme, né? Porque a casa dele parece uma igreja, uma igreja evangélica, né? Aí ele tem Saturno, Urano e Netuno em Capricórnio, Capricórnio e Capricórnio. Quem tem Capricórnio no mapa, quem tem muito Capricórnio, é uma pessoa que sabe investir o dinheiro. Ele tem três. Capricórnio é o segundo do banco, né? Um Plutão em escorpião, ele usando a beleza dele ou aquela coisa de cativar, da paquera, do flerte. Ele usa isso em favor dele. A Lilith em libra, não tem como. É a música, dança, shows, espetáculos. E o Nodo em aquário, um homem que vai se inovar ao longo da vida. Eu tenho, toda vez que eu faço um mapa de artista, ele tem, olha que interessante, Sol na 10, Mercúrio na 10, Marte na 10, o homem que tem o microfone na mão. Lua na 11, sendo seguido pelas pessoas. Vênus na 11, também sendo seguido. Júpiter na 7, ele gosta e quer ter uma esposa, né? O Júpiter na 7, onde grande parte do sucesso dele teria relação com o universo familiar. Saturno, Urano e Netuno, Casa 1, geralmente quem tem aspectos na Casa 1, também sai muito bem em comidas, bebidas, em restaurante, alguma coisa desse tipo, tá? Saturno na 1 é professor, Urano na 1, que é tudo pra ontem, e o Netuno na 1, muita viagem. Plutão e Lilith na 11, simboliza o homem que vai ser seguido pelas pessoas. E o Nodo na 3, sempre com aquela carinha de anjo lá, muito jovem, né? Ele tem um aspecto aqui que me preocupa. Ele pode ter algum problema no joelho, então tem que tomar muito cuidado com partidas de futebol, ou alguma coisa que leve a ele a usar muito o joelho. Tomar cuidado com skate, com partidas de futebol, ele pode ter alguma ruptura dos ligamentos no joelho, tá? Eu tenho alguns problemas na área de direito, né? Que isso é muito comum pra quem tem uma envergadura como ele. Eu não sei se ele usa óculos, mas tem um aspecto aqui, precisa sempre dar uma olhada no fundo de olho. Um aspecto em Capricórnio que ele pode precisar de terapia, eu acho bem indicado, tá bom? E na Revolução, eu tenho o Sol... Ah, deixa eu ver o que eu tinha visto aqui. Espera um pouquinho, que eu vi em 2021... Ah, não, perdão, perdão. Eu tenho perdão, peguei o papel errado. Eu tenho aqui na Revolução, eu tenho o Sol em Virgem, a Lua em Câncer... Olha que interessante, ele tem uma Lua em Câncer. Câncer grau 29, eu fiz o mapa da Marília, porque a Marília tem uma cúspide, ela é 22 de julho. E algumas pessoas falaram assim pra mim, Mônica, ela não é leão? Ela é leão, mas o mapa dela, eu acho que a Marília Mendonça, ela tem muito mais de Câncer do que de leão, na minha opinião, como visão de astróloga, pra mim, tá? Por exemplo, eu nasci dia 22 de setembro em Cúspide com primeiro grau de inlibra, né? Eu tenho muita coisa em libra, então é muito comum, quando a pessoa tá em Cúspide no dia 22, ela é um pouquinho de cada signo. Aí algumas pessoas falaram, Mônica, ela não é de Câncer, ela é de leão. Mas o mapa da Marília, muito canceriana. E aqui o Gustavo Lima, ele tem uma Lua em Câncer, grau 29,30, na Revolução, que eu achei bem interessante, que era o grau da Marília. Então, o pesar dele, o bunfe que deu com a queda do avião onde estava a Marília, né? Muito triste. Aí eu tenho o Mercúrio em Libra, Vênus em Libra, ele se reerguendo após o choque, o trauma de todo mundo, né? Marte em Virgem, ele muito comedido, bom trabalhador, tentando lançar alguma coisa nova, que ele vai lançar. Netuno, Peixes, Plutão e Capricórnio. Olha, não tem nada que me coloca o Gustavo em circunstâncias de risco, tá? Ele pode ter uma alteração de residência, ele tem um grau em Escorpião na casa 12, aquela casa imensa que ele tem, de repente ele pode ir pra uma outra menor, acho que ele vai. E na soma do resultado, 3 de setembro de 2021, eu tenho 2033, que resulta no 8. O 8 é a Carta da Justiça, então a Carta do Equilíbrio, a proteção do Arcanjo Miguel, tá? Eu tenho sinais mediúnicos no Gustavo, trabalhando bastante, algo internacional, profissional, provavelmente ele deve ter patrimônios internacionais, ele preocupado com a saúde, mas também não tem nada que me preocupe a título de ficar preocupada. Acho que o último mapa que eu fiz, acho que foi da Grazi, que eu vi alguma coisa em G10, né? Um G10 é um grau que me preocupa. Por exemplo, ele não tem nada de gêmeos, assim, ele não teria risco de sofrer algum tipo de acidente, também eu não vejo nada aqui, mas ele em choque, sim, com fatores psicológicos. E eu, inclusive, indicaria, se ele quiser, uma terapia, sim, eu acho que seria bem indicado pra ele, né? Até porque, se eu não me engano, teve uma moça, uma vidente, que teria previsto que ele teria, ele iria se acidentar no avião, aqui no mapa dele não tem na Revolução. Mas ele tem uma lua em câncer 29.30, que é basicamente o mesmo grau da Marília Mendonça, e sim, isso tocou ele profundamente. Mas o mapa íntegro, não tô, talvez ele preocupado com a mãe, mas tá tudo bem. Em síntese, não é um mapa que me traria preocupações. Então aí os fãs podem dormir tranquilos, que ele está muito bem. Tá bom, meus amores? Vou ficando por aqui, desejando pra vocês um maravilhoso dia. Namastê, gratidão.